E Bruno e Aline ganharam agora a prova do anjo, cara. Vão ser o anjo. E, cara, ser bem sincero, cara, não gostei. Não gostei, cara. Não gostei, esperava mais do outro grupo, mas, né, complicado. Cara, é questão de habilidade desse jogo e a galera passou de fome em questão disso. Se liga nessa, cara. Momento. Ah, meu Deus! Porra! Ai, meu Deus, obrigada! Ganhei, pelo menos! Ai, meu Deus, que bom! Ai, meu Deus, que bom! Eu acho que... Parabéns, Aline! Cara, eu acho que foi chato não por causa da Aline, mas sim por causa do Bruno, cara. O Bruno não tá jogando nada, cara. Mas vamos ver agora com o anjo se ele entra no game, né, cara? Vamos ver. Bom, enfim, gente, o que você achou da prova do anjo, cara? Você achou que foi merecido? Comenta aí. Agora vai vir o monstro, né? Eu quero ver quem vai dar monstro pra quem. Voltamos já já com mais vídeo. É nóis.